Salve, salve, galera! Beleza? Aqui quem fala é o Diego e sejam todos vindo para mais um vídeo aqui no canal. E se quer te ganhar no vídeo, hoje estamos aqui novamente em nossa floresta amazônica, rapaziada. Aqui no Amazon Acesse, esse jogo maravilhoso aqui, né? Que em breve provavelmente vai lançar de graça aí pra todo mundo que tá jogando aí, né? E bom, estamos aqui com a Anaconda Albina, rapaziada. Que é uma... quase uma skin, né, Lucas? Basicamente isso, extremamente rara aí do jogo, né? E a gente tem acesso aqui, gente, pra mostrar que ela é... Pra chamar Albina, né? Porque o Lucas sabe explicar muito bem, né, Lucas? Porque ela é... Albina geralmente tem a cor branca, né? Já essa Anaconda, ela já é mais amarelinha, né? Toda douradinha, parece. Olha só que bonito, mano. Deixa eu até vir pra ter a função melhor pra galera. Me empolgadinho aqui, subir, mas... Onde é isso? Aí eu vou subir aqui, ó, gente. Vamos se enrolar aqui, ó. Ih, galera, essa aqui é a Anaconda normal, né? Que o Lucas tá utilizando, né? Que é a Anaconda padrão. E tem a skinzinha dela, que é a skin rara, no caso, a variação, né? A mutação, digamos, é a mutação rara dela, que é essa daqui, toda amarelinha, que se chama Anaconda Albina, né? Se não me engano, é a foto da minha linha no corpo, é esse, né, Lucas? Se eu não me engano, se eu não me engano, é por causa disso que ela é a maior do seu jeito, né? Então, galera, é bastante isso. E pra conseguir essa skinzinha aqui, extremamente rara, a gente, basicamente, tem uma chance de 1 a 500, né? Ou lembrando, se você comprar aí o Roblox, se você tiver, né, o Roblox Premium, né? Se você paga por mês aí um plano pra ganhar Robux e ter Roblox Premium. Mas, comprando a Gamepad do jogo, as suas chances aumentam bastante, né? Pra tá conseguindo ter essa Anaconda aqui, dessa coloração, né? Que é uma variação totalmente rara, né? E, galera, bom, ela é basicamente normal, né? Como qualquer outra Anaconda ali. A única coisa que muda realmente é a coloração dela, que é uma cor rara, né? Então, você dificilmente vai ver uma Anaconda Albina assim, desse jeito, né? Então, é isso, né? O Lucas lá na frente... Ó, tá vendo uma Puma lá na frente, mano? Que isso, mano? Ai, ai, cara, não faz tempo que eu não jogo de Anaconda, que eu até tô estranhando, né? Porque a Anaconda, infelizmente, ela não tem um sensor, né? O sensor das cobras, digamos assim. Eu não sei como é que chama o nome, mas o pessoal aí que manja mais aí dos animais deve me explicar certinho. Mas aqui no jogo, infelizmente, não tem essa função. Se eu apertar V aqui, ó, como geralmente o Skyman tem de ver bicho, ó, tem um... E aí, Anaconda, você vai querer encarar, mano? Ih, rapaz, você sabe... É, eu não vou mexer com ela porque ela vai me matar, né? Agora aquela Puma ali, mano, eu vou comer ela, vem cá, mano. Aí vai embora mesmo. Aí, ó. No Kill, no Kill o quê, mano? Eu tô de boa aqui, ó. Eu mato sim, por exemplo, se eu tiver com... Aqui, Anaconda, se eu tiver com fome, eu vou comer ele sim. A sorte dele é que eu não tô com fome, entendeu? Se eu tivesse com fome, meu amigo, aí eu comeria aquela Puma, né? Porque você viu, né, galera? Ela tá protegendo a Puma, né? Mas, bom, eu não vou atacar aí porque eu não tô com fome, né? Eu não entendo por quê. Mas, ia ver só, né? Você tá com fome, Lucas? Acho que não, né? Você tá com fome. Ah, lembrando, tá? A Anaconda é aquela... Não tem como fazer grupo, né? No caso, o pack, como vocês queiram chamar. Não tem como fazer, né? Não tem a função. Eu e o Lucas távamos jogando aqui juntinho, né? Mas, olha só. A gente tem aqui algumas ideias que a gente pode comer, né? Lembrando que esse aqui é da Anaconda Normal, tá? Que a gente pode comer bagre. Caimão Espetacular, né? Que é o caimão médio de óculos, né? Como vocês queiram chamar. Aqui, a questão do jogo seria Espetacular. Eu gosto de chamar Espetacular. Eu acho mais estilosos assim, né? E a gente pode comer capivara, né? Mas também tem outros animais que a gente pode acabar engolindo, né? Olha o que tem ali na frente. Ah, tá. Os bagres aqui a gente pode comer, olha só. Acho que eu não consigo... Eu acho que até consigo atacar. Ah, deixa eu ver. Ih, o Lucas matou ali. Deixa eu ver se eu consigo, Lucas. Dá licença aí. Ah! Ih, grudei. Grudei no que se querem. Caraca, uma Anaconda que sufoca tá Anaconda. Já viram isso, gente? É, galera, isso que eu quero falar. A Anaconda é uma posição canibal também, né? A gente pode também acabar sufocando outra Anaconda, né? E a gente vai tirando o oxigênio dela, né? Então, é isso. Uma coisa que eu vou mostrar pra vocês, agora que ficou de noite, é se a gente vir aqui na Terra... Deixa eu ver se dá pra mostrar bem. Ah, aqui, galera. Vocês estão vendo? Se eu apertar uma vez pra clicar com a boquinha pra atacar, ó... Ela dá uma mordidinha. Agora, se eu sair correndo e apertar, ele fica com a bocôna aberta, né? Que bem que o bot vai tá dando. Assim, né? Basicamente, né? É a mesma coisa que eu falei, né? Na Anaconda, a gente só vem se esconde aqui na plantinha aqui, ó. Então, a gente vai... Se tiver algum perigo, a gente se enfia aqui e fica camufladinho, né? E é isso, né, gente? Vamos... Vamos ver... Ui, meu Deus! Sai daqui. Aí, tomei. Aí, boa. Olha aí, o legal da Anaconda é que eu gosto bastante de que ele... Mas é que ela se enrola todinha, né? A mecânica dela é muito bem feita. Eu achei... Eu curti, mano. Eu achei bem da hora, né? Eu não sei se vai existir. Eu acho que não existe, talvez, o Verso Melanista. Não precisa existir. Talvez teria, né? Não manjo muito, galera. Mas, né... Imagina uma cobra preta, mano. Isso é da hora, hein? Ô, Lucas. Uma cobra preta, né? Não sei se existe, né? Mas tudo bem. Mas, bom, galera. Pra lembrar, né? Quem quiser, vou estar deixando na tela pra vocês, tá? Vai estar passando na tela pra vocês agora, exatamente. Como consegue, no caso, as mutações raras aqui do jogo. Inclusive, essa maconda, se você quiser, tem ela aqui no jogo, né? E também, em breve, no canal, vou mostrar pra vocês. Já vou tentar, né? Aqui atrás dos outros animais, né? Eu ia falar de dinossauro, enfim. Dos outros animais raros, né? Como a anta, que a gente não gravou ainda. A onça, inclusive, né? Que a onça agora teve uma variação nova. E também o macaquinho prego, né? Que a gente gravou ontem no canal aí. Que tem aí... Provavelmente já deve ter a mutação dele rara aqui. Eu acho que talvez ninguém tenha ido no jogo, mas... Ou talvez alguém tenha conseguido, né? Não sei. O pessoal aqui é meio sortudo, né? Bom, Lucas. Eu tô aqui tranquilo. Estamos aqui na área de... Geralmente eu chamo essa área perigosa, né? Que é o oeste. Aqui, mano. Aqui só tem... Apesar que agora, gente. Tá bem tranquilo o que eu tô vendo aqui, né? Aí vai vir na área tá cheio de caimã, né? Mas tudo bem, né? Ah, uma coisa nova, galera. É que se eu morrer agora de anacoro, não tem problema, tá? Por causa que eu posso conseguir voltar com ela. Apenas acontece pra 40 minutos. É um cuidado muito grande, né? Eu só tenho essa anaconda, então. Eu vou tentar fazer um máximo pra não morrer aqui, né? Mas pode acontecer sim, né? Mas a gente tá numa área bem perigosa, né? Eu tô vendo alguma coisa lá na água, Lucas. Deve ser um caimã gigante, eu acho, né? Um jacaré azul aí, né? Pra quem não sabe. Mas, bom, galera. O foco de hoje no vídeo é mostrar pra vocês realmente essa... Essa coloração, essa variação rara aqui da anaconda. Eu quero que vocês deixem aqui no comentário, né? Se você achou bonita essa variação rara aqui. Eu achei ela bem bonita, porque vocês podem ver que o do Lucas aqui, ó... Ele é todo verde, tem uns pontinhos amarelos. Eu também tenho uns pontinhos amarelos, só que o meu... Não é amarelo, né? É laranjado, né? É laranja que eu tô vendo aqui. Aperta o olhinho também, ó. Tá uma parte alaranjada aqui da anaconda. E um risco mais escurinho, né? E no caso do Lucas aqui, a parte aqui é amarelinha, né? O meu já é mais laranja, né? Essas manchas aqui, né? E é bem bonitinho, mano. Eu achei bem da hora, mano. Ó, temos ali, ó lá, quem tá vindo ali, Lucas, ó. Ih, filho, ó. Ó, cê fica aí... Ih, são dois. Lucas do céu, são dois. Olha, filho. Eu tô na paz, meu irmão. Se vier, eu vou sufocar até a morte. Ó, ele tá vindo. Olha. Olha. Ai, Lucas, ele me pegou, Lucas. Nossa, galera, acho que eu vou... Acho que eu vou... Calma, calma. Aí é fiz. Nossa, gente. Acho que eu vou morrer, mano. O pessoal aqui geralmente é muito bom e é difícil jogar de... É, gente. Acho que eu vou de F essa vez. Apesar que talvez eu vou escapar agora. Nossa, acho que eu vou escapar, gente. Infelizmente eu vou morrer, gente. Porque é difícil, tá? Lutar. É muito difícil acabar lutando. Acho que eu vou morrer dessa vez, galera. Mas se eu morrer... Ah, morri, gente. Não teve jeito. Infelizmente os caras são muito bons. O pessoal é extremamente viciado. E, galera, uma coisa é que tipo assim... O caimã gigante, ele tem uma vantagem sobre a anaconda, né? Apesar que se você jogar bem de anaconda... Eu até conseguia matar ali. Mas tem que ser muito bom. Eu errei todos ali, mas não tem problema. Mas agora que a gente morreu, gente. Eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Se a gente vir aqui, né? Eu não perdi minha anaconda, né? Você pode ver que a cara continua aqui. Porém tem um pequeno problema. Que é o quê? A gente deu isso pra 40. No caso aqui eu errei, mas... São 39, se eu não me engano. Eu acho que é 40 minutos, na verdade, gente. A gente tem que esperar esse cooldown. E a gente consegue retornar com a anaconda, né? Infelizmente eu não tenho tanta anaconda aqui, né? Então eu vou ter que esperar todo esse tempo aqui pra conseguir a anaconda, tá? Infelizmente eu acabei morrendo ali. O que acontece, né? Veio dois ali pra cima. Mas pelo menos... Acho que ela tá o Lucas também, né? Espero que você tenha ativado. Agora, se eu só tivesse isso aqui desativado, ó... No caso tá bloqueado aqui, tá? Então eu vou ter que obrigatoriamente esperar aqui o tempo da anaconda, né? Mas, galera, tudo bem, né? O vídeo é como eu tenho mostrado realmente a anaconda, no caso esquisinho. Não tem problema que eu morri. Eu espero aqui os cooldowns também, não tem problema não, né? E é isso então, gente. Eu acho que eu vou estar com a gente por aqui. Porque vocês podem ver que vai demorar demais, né? Pra poder conseguir novamente jogar com a anaconda. O importante é que a gente não perde ela. Então se você quiser salvar, deixa um cadeazinho assim, né? E só possui com um tiro alto, né? Por exemplo, a anaconda, a onça e o caimã gigante. Então, como eu não tenho os dois aqui, né? Porque eu acabei perdendo. Dessa vez, se eu conseguir adquirir eles, eu vou provavelmente travar eles. E assim eu consigo manter a criatura. Inclusive, eu até comprei aqui um lote novo, gente. Se eu não me engano, custa até. Deixa eu até ver aqui no jogo. Se você quiser comprar, né? Eu acho muito bom esse 3 lote a mais. Custa 100 robux, cara. Então aqui 100, mas 100 dá 200, né? Eu acabei comprando 2 lote a mais, o que é bom, né? Então eu posso acabar aí fazendo as progressões. Isso vai ajudar bastante aqui, né? A gente tá gravando com os outros animais também. No caso, a anta. Vou abrir um lote novo pra ir atrás. Eu vou farmar aqui em off aqui. Pra mostrar pra vocês a anta. Se eu conseguir a cor dela dourada, não, a albina, né? Que eu sei que ela tem. Então é isso, né, gente? Eu vou estar a frente por aqui, tá? Então lembrando que essa update aqui eu achei muito bacana aqui. Do Mavis ter colocado essa update que você não perde o bicho, né? Então, por mais que é bem demoradinho. Mas você vai jogando outro jogo ou joga com outra criatura aqui, ó. E o tempo vai passar tão rápido que você vai ver se já tá com a anaconda de volta, né? Então não tem problema de ter morrido. O importante é mostrar pra vocês a nova skinzinha, tá? Então, gente, eu vejo vocês no próximo vídeo, tá? Muito obrigado a todos que estão acompanhando até aqui. E beijo vocês no próximo vídeo, é a nossa. Valeu, falou e fui!